O Espírito Prometido aos Obedientes João 14, versículos 15 e 16 diz Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador Que nunca os deixará Graças a Deus Cristo ascendeu aos céus e pediu ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo Ele não faria isso apenas uma vez Mas Ele deseja que isso fosse parte do Seu trabalho de intercessão Ele vive sempre para interceder em favor deles Hebreus 7, versículo 25 O Senhor nos diz, no 14º capítulo do Evangelho de João Sob quais condições Ele enviaria o Espírito Se o amarmos e obedecermos aos seus mandamentos Eu pedirei ao Pai O Espírito Santo nos é dado para nos capacitar para fazer a vontade do Pai As condições são justas e razoáveis Quando obedecemos aos mandamentos através do Espírito Ele será garantido a nós em plena medida Que possamos dizer a Deus que lutaremos para obedecer aos seus mandamentos Não escutem os sussurros do inferno ou deem espaço para a falta de fé Entregue-se sem reservas a Deus Que diz, se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos O amor te permitirá fazer isso Confie o Senhor Jesus como uma fé inocente E entregue-se completamente para fazer a sua vontade Isso é tudo o que é necessário Então, a beleza do Divino combinado que Ele faz conosco Se tornará realidade Quando vocês obedecerem a meus mandamentos Permanecem no meu amor João 15, versículo 10 Oremos Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Eu sei que falho todos os dias Mas quero ser obediente e fazer a sua vontade Aviva o meu coração para Ele ouvir a sua voz E ajuda-me a recusar a ir pelo caminho estranho Ajuda-me a obedecer Jesus Toda honra e toda glória seja dada a Ti Amém E graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu comentário Deixe o seu like Se inscreva em nosso canal Nos recomendem Que Deus nos abençoe E a gente se inscreva em nosso canal E a gente se inscreva em nosso canal